Senhoras e senhores, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos à Batatolândia, eu sou Rafael Vorael e você vai participar comigo aqui agora de uma consultoria e mentoria ao vivo. Vou convidar algumas pessoas para aparecerem aqui nessa sala junto comigo e nós vamos fazer alguns posicionamentos do que você pode estar usando aí para melhorar, desenvolver o seu negócio e ir para o próximo nível, beleza? Gente, olha quem está aqui, é Franciele, é isso? A Graciele. Graciele, seja muito bem-vinda, gratidão pela sua presença aqui mais uma vez. E o Clodomir, não é isso? É isso? Clodomir? É, o Clodomir, ele deu uma saídinha, eu estou tendo com você, mas eu estou tendo janta. Que legal, tá bom. Então vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre o seu projeto. Joga as perguntas, nós vamos responder tudinho para você agora. Manda ver. Então, na verdade, Rafael, nós estávamos, não sei se você viu lá no grupo da independência, lá da Batataria Independência, nós estávamos falando sobre os tipos das batatas, né? E uma delas que, no caso, foi falada, foi aqui, no caso, eu conheço como Monalisa e outros em inglês. Eu já fiz o curso com a Máquina Bom Sucesso, mas não dá certo. O pessoal que for entrando, vai desligando o microfone aí, que aí, quando daqui a pouco eu chamar você, vocês ligam o microfone aí, tá bom? Mas fica aqui com a gente, nós vamos trocar uma ideia já já. Vai lá, desculpa, tá? Manda ver. Tá. Então, o que acontece? Ali no grupo, no grupo da Batataria Independência, estava fazendo questionamento sobre a batata Monalisa e a batata inglesa, né? Que eu conheço como Monalisa. E a questão é, né, eu tentei fazer ela, você sabe que eu tenho a Máquina da Bom Sucesso, que, infelizmente, né, ela não é tudo aquilo que responde, e... Mas, enfim, aí a minha questão é, essa batata da Monalisa, quanto a... Ai, acabei de esquecer o nome da batata? A inglesa. Isso. Existe alguma técnica específica, Rafael, para trabalhar com ela? Bom, tem sim, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Inglesa, batata Monalisa, portuguesa, batata lavada, são todas as mesmas batatas, só mudam o nome por conta da região, cada região tem um nome diferente aí. Dentro de tudo, é o mesmo tubérculo ali, pra todo mundo, fechou? E o que que acontece? Essa batata, ela é uma das batatas que tem maior quantidade de água. Vou pedir que você desligar o seu microfone por enquanto, tá? Daqui a pouco você liga de novo. É... O que que acontece? É uma das batatas que tem maior umidade. Muita água nessa batata e pouco amido. O que que a gente perde trabalhando com a inglesa? É... É uma batata que tem baixo sabor, baixa qualidade de sabor, o sabor dela é pouquinho. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é que você vai queimar mais gordura com ela. Se você não tiver o processo de preparo correto. Qual que é a batata que você tá querendo, você tá trabalhando? Qual o prato que você tá produzindo com a batata inglesa? Tá desligado seu áudio. Tá desligado o microfone. Então, na verdade... Só o prato, só o prato. Qual o prato que você vai trabalhar? É a batata chips. Porque a batata... Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, vou focar na chips, tá? Porque são processos diferentes, não te confunde. Desliga o microfone aí de novo. Então, beleza. Batata chips. Você precisa fazer a desidratação dessa batata. Desliga o microfone, Graciela, por favor. Perdão, perdão. Como é que eu faço isso? Vai precisar de um equipamento que se chama secadora e desidratadora de batata. Ou secadora e desidratadora de batata. Por quê? A batata... Ó, só pra você ter uma ideia. Olha só que legal. Isso aqui é batata inglesa. Isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho aqui no meu depósito. As pessoas passam aqui, compram e levam pra vender. Essas batatas em ônibus, pra vender como ambulante na rua. Alguns compram pra deixar lá no comércio dele. E assim vai. Vende batata demais lá de casa. Então, isso aqui é batata inglesa. Sequinha, 100% crocante. Pra gente trabalhar. Então, o que você precisa? De uma secadora, que ela vai desidratar. Ela tira toda a umidade da batata e mantém o amido. Na desidratadora, desculpa. A desidratadora, ela vai tirar a água e vai deixar o amido. Na hora da fritura, ela vai fritar mais rápido. Vai secar mais rápido. E a batata fica mais crocante. Você vê que não tem aqueles negócios aqui. Eu não vou abrir esse pacote, não. Mas tá vendo que tá bem amarelinho? Não tem nada de batata queimada, que as batatas velhas marrom. Que estranho feio, não. Isso aqui é tudo bem sequinho. Por quê? Porque houve a desidratação da batata. É uma máquina que você vai precisar. Rafa, não tenho essa máquina. Como é que eu resolvo esse problema aí? Tá aqui, ó. Vocês vão precisar de uma coisa dessa daqui. Que é o álcool de cereais. Pra poder trabalhar. Beleza? Ou seja, você vai ter que quimicar a sua gordura. O que é mais barato trabalhar, Rafael? Isso aqui, no primeiro momento, isso aqui custa 30 reais. Essa garrafinha aqui. Que você produz aqui, eu acho que... Vamos lá. Umas duas sacas de batata. Beleza? 100 quilos de batata você faz com cada garrafinha dessa. 30 reais. Se você tiver uma desidratadora, a longo prazo... Quer dizer, a curto prazo é barato. 30 pontos. Mas, a longo prazo, você vai comprar uma garrafinha dessa cada saquinha ali. Beleza? Então, a longo prazo é melhor você ter uma secadora. Que vai te ajudar com batata palito. Vai te ajudar com batata chips. Vai te ajudar com batata palha. Principalmente, não tem nem como trabalhar sem esse equipamento. Então, dá pra fazer assim. Dois caminhos. Secadora e álcool de cereais. Ponto. Entendido? Tá desligado. Tá desligado. Tá desligado o microfone. Show. A secadora é aquela que eu mandei no privado pra você. Não sei. O meu suporte aqui recebe mais de mil pessoas por dia. Porque eu, às vezes, fico no suporte. Eu não sei. Não sei. Tá? E é a minha loja? Não. É a centrífuga? É tipo uma centrífuga. Então, o que eu faço? Essa máquina eu compro da Color Mac. Eu compro a centrífuga da Color Mac. E eu faço uma modificação. Eu troco o motor da Color Mac. Pra gente não precisar construir uma estrutura. Então, o que acontece? É uma centrífuga de roupa sem aquele motor. Aquele motor é trocado. Por quê? Senão, ele faz até a secagem. A centrífuga seca. Mas não desidrata a batata. Que é o que a gente precisa. Quando é um caso de batata inglesa, portuguesa. Batata lavada e tudo mais. Beleza? Entra lá no site. www.rafaelarboré.com.br E você vai encontrar lá a secadora e desidratadora. Tá bom? Rafa, se eu tiver batata asterix na minha cidade. César, Marquise, Binge. Eu preciso comprar a sua? Não precisa, não. Você pode comprar uma só da Color Mac. A centrífuga dá pra trabalhar. Mas, a longa hora, você vai ter que comprar outra máquina. Inevitável. Entendi. Então, o meu pensamento estava correto mesmo. Em questão de eu estar comprando a centrífuga. A centrífuga só vai ser pra secar, tá? Centrífuga, você só vai secar. Então, não precisa se eu comprar, não. Se for pra trabalhar com a inglesa só pra secar. Você precisa de uma que faça desidratação. Senão, não adianta. Você precisa tirar a água de dentro da batata. Secar a batata é só deixar escorrer. Ela seca. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Mas, não precisa. Agora, você precisa desidratar a sua batata. Bom, é isso aí. O jogo é isso. Aí você vai ter uma batata que tem durabilidade de 120 dias. Senão, você vai ter batata ali pra 6 dias, 7 dias, no máximo. E tendo escorrimento ainda, dentro da embalagem. Sua batata tá ficando com aquele solinho no final? Não. Não fica. A única coisa que eu pergunto é essa aqui, ó. Certo. E a proporção aí pra... No meu caso, que eu uso 15 litros. Aí só depende do seu... Se eu usar de 5 a 20% da quantidade de gordura. De 5 a 20%. Tá. Então, no caso, 15 litros. De 5 a 20%. Aí você vai validar ali a batata, né? É a batata que vai te dizer como é que ela precisa. Como eu não conheço seu equipamento, aí vai entrar na questão de equipamento. Por exemplo, qual é a técnica de fritura que você usa? Então, eu uso a máquina de bom sucesso. Não. Assim... Gente, máquina de bom sucesso. Pessoal da bom sucesso, Deus abençoe vocês. Prosperem cada dia mais. Entre tudo. Vocês estão fazendo um monte de família pagar aqui por conta que vocês não corrigem o problema. E vai ter que corrigir essa porra aí. Eu tiro essa merda aqui na cara. Entendeu? Quem está aqui sabe agora o problema. Tem como melhorar a máquina de bom sucesso? Tem como sim. Tá bom? Eu tenho um curso lá que eu ensino a fazer tudo. Mas eu não fico falando aqui por quê? Porque senão eu desvalorizo a bom sucesso. Amo a bom sucesso. Mas tem o equipamento errado. Pronto. Entendeu? Rafa, mas eu tenho que entrar no seu treinamento. Olha. Vocês que sabem. Entendeu? Não estou vendendo nada para vocês. Mas dá para usar essa máquina. Sua produção ainda vai ser baixa. Mas você corrige um monte de processo aí. O que eu estou perguntando para você é o seguinte. Você tem técnica de preparo ou você só tem uma máquina que aparenta ser boa? Só. Não tenho técnica. Tá. Só a máquina. Beleza. Então não tem... Então não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Não adianta eu te falar assim. Ah, faz isso, isso, isso. Por quê? Não tem técnica. Porque se eu falar assim, ó. Coloca 5%. Aí você fala, ah, beleza. E qual é a temperatura para 5%? E qual que é a temperatura para 20%? E qual que é a redução que você tem que fazer? Entendi. Aí vocês começam a se complicar. A intenção não é complicar a vida de vocês. Mas se eu falo um treino desse aqui, ó, coloca só 5%. Aí o cara faz, daqui a 10 dias eu vou atar para ele, ó. Murcha tudo. Quem é o responsável? É o Rafael. Eu falei que você ensinou errado e tal. Sacou? Eu, a única coisa que eu sempre fazer é colocar ela na temperatura, a gordura, a 200 graus. E daí ela vai atingir e vai atingir. Primeiro que o seu fritador não bate 200 graus. Quer dizer, esse fritador não, isso é uma fritadeira disfarçada. Isso não bate 200 graus nem se você quisesse. Entendi. Nem se você quisesse. É, o termômetro ali marca isso, né? Não marca isso, né? Não. Gente, como é que... Ó, por exemplo, vocês vão no mercado esses dias comprar um negócio? O termômetro de média é onde, vocês? O termômetro fica dentro da cuba do óleo. Olha a pergunta. Você vai no supermercado, para entrar no mercado, eles têm que aferir a temperatura, não tem? Ah, sim. É, eu dou... Ou no pulso ou na testa, não é? Esse é o lugar correto. E se ele marcar o seu cotovelo, vai dar certo? Não. Não vai. Aí, pensa aqui comigo. Vou pegar uma caixinha aqui, ó. O fogo está pegando aqui no meio. Se o fogo está pegando aqui no meio. A chama de fogo pega aqui no meio. Eles colocam... Desliga o seu microfone aí. Não sei se não, não sei. O fogo está pegando aqui no meio. E eles colocam o termômetro bem aqui no cantinho. Quando nesse planeta vocês acham que a temperatura está correta? É um equipamento estúpido demais. É a estupidez do equipamento. Entendeu? Agora, a gente tem que saber disso aqui. Vou ensinar uma coisa para vocês. Espera aí que eu vou pegar um trem aqui para vocês verem. Vocês vão pegar o termômetro do equipamento lá e vai arrancar. E vai arrancar o termômetro. Vou mostrar até, tentar mostrar uma foto de um aluno meu aqui, que a gente teve que fazer isso. Como é que é o nome dele agora, que eu não lembro? Caramba, tem que lembrar o nome dele. Quando eu lembrar o nome dele aqui, eu vou pegar uma foto que a gente ensinou para ele fazer. Senão, está dando tudo errado. É um termômetro. Ele está ficando bem aqui no cantinho. Não é isso? Na sua máquina? Ele fica bem no cantinho assim? Arranca essa merda daqui e coloca ela no meio. Ele tem que medir aqui no meio. Beleza? Você vai observar na mesma hora que a temperatura que ele está marcando aqui no canto, se aqui no canto está marcando 200 graus, que não é uma verdade, quando chegar aqui no meio, ela está marcando 260, 270. Por isso que você tem umas batatas velhas, tudo amarela. Essa batata deve ser muito horrível. Pode ser gostosa, mas você tem uma batata muito feia. Entendeu? Então, arranca o termômetro do canto e coloca ele mais lá para frente. Lá no meio. Fechou? Então, beleza. Perseverança, gratidão. Você pode ficar aqui com a gente, tá? Eu vou passar para o nosso próximo batateiro e falar com o Itamar agora. Beleza? Aí a gente fala de novo. Tá bom, obrigada. Obrigada, Itamar. Tamo junto aí. Ué, Itamar caiu a conexão dele. Então, vai lá. Você encerra seu microfone aí, tá? Eu vou entrar com o Giovanni, então. Bora, Giovanni. Fique com Deus. Amém. E aí, Giovanni, beleza, cara? Tudo bem. Tudo bem. Cheio de bola? O que você manda aí hoje? Quais são suas dúvidas sobre as batatas? Não, as dúvidas, no caso... Não estou te ouvindo, não, tá? Não estou te ouvindo, não. Giovanni, o som está mudo aí. Tenta ajeitar isso aí. Se não funcionar, você sai da transmissão e entra de novo que conserta. Beleza? Só sair, entrar, clicar no link de novo e entrar. Tá bom? Aí você volta para a gente falar. Tá bom. Tá bom. Itamar? O seu microfone está desligado, Itamar. Foi. Opa, agora foi. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Boa noite para todos. Qual é a sua dúvida sobre a batataria? Eu não tenho muita dúvida, não, porque eu estou ainda pesquisando no mercado, olhando máquinas, olhando seus vídeos. Eu ainda não botei a mão na massa, não. Mas eu apresento colocar assim, entendeu? Tu tá na Bahia. Tô na Bahia, isso. Tô carioca, mas moro no Salvador. É, dá pra ver na hora. Eu sou um carioca baiano já. Que legal. Eu tenho quatro filhos, três deles são tudo baiano. Ô, terra boa. Muito bom aqui. Daqui eu não saio mais, não. É isso aí. Bora lá. Faz aí a sua primeira dúvida. Rapaz, pra mim tudo é muito novo, entendeu? Eu tenho... Eu tô terminando uma cozinha, que eu já tô fazendo uma cozinha industrial, né? A princípio eu já trabalhei com pastel. Tinha uma pastelaria, né? Gosto muito de trabalhar com pastel. Mas no momento eu não estou trabalhando, né? E tô vendo aí na batata aí uma oportunidade aí a mais, entendeu? Tanto pra trabalhar em atacado, né? Com chips, com falito, né? Quero entrar nesse mundo aí, nesse desafio aí. Esse novo mundo de possibilidades. Beleza. Então, batata, eu vou falar uma coisa bem séria pra você. Eu já tive pastelaria. Eu acho que tive três, ou foram duas pastelarias aqui em Brasília. E nenhum dos produtos que eu já trabalhei no segmento de alimentação me deram mais resultado e retorno financeiro do que as batatas. Tá? Então, a batata você consegue trabalhar com a única matéria-prima, estação o ano inteirinho, tá? Produz pra você distribuir em atacado, com a validade extremamente estendida. Então, assim, o retorno pra ela, dela comparado, num comparativo do pastel, você vai ter, ó, só de faturamento, aí você tem cinco, no mínimo, cinco vezes mais. Tá bom? Então, cai pra dentro. Ficar pra dentro. Isso aí, quero fazer um curso com você pra começar. Isso. Isso que eu já tenho a cozinha, né? Eu já até comprei, já tenho uma descascadora, né? De dez quilos. Já comprei. E eu quero investir no curso agora, né? Quero investir no curso pra conhecimento, pra realmente ter segurança, realmente pra fazer o que eu quero fazer, entendeu? É, lá dentro do curso, cara, em 48 horas, você tá inaugurando sua batataria. Não tem conversa com a gente lá, não. Em dois dias, você entra hoje, esse final de semana, você está inaugurando sua batataria, fazendo suas vendas. Rafa, mas eu quero fazer uma loja linda. Não tem problema. Você vai ter tempo pra isso, mas, pra você fazer, por exemplo, colocar uma distribuição de batatas, como essa daqui, em 48 horas, tá pronto. Você pode distribuir, fornecer em atacado, pra geral, aí, sem nenhuma dor de cabeça. Tá bom? Você consegue fazer tudo de forma bem legal. Então, o curso é uma coisa que vai te ajudar muito, porque se você tivesse hoje um batataria na sua cidade, bastava você ir até ela, olhar o que a galera tá fazendo e replicar. Repetir o que eles estão fazendo ali. Nesse momento, não tem. Mas aqui, não tem muita batata, não. Se eu tenho olhado aí, o mercado realmente é pouco ou quase nada, na verdade. Lá dentro do curso, você vai conhecer vários alunos. Só que a galera hoje, o que é o nosso foco aqui? Simplesmente, coordenar todos os deliveries das regiões. Ou seja, dominar a distribuição de delivery. Ou seja, sair pra B2B, vender de negócio para negócio. Em vez de vender uma porçãozinha de batata, encher uma porçãozinha pro cliente comer ali na hora, eu tô vendendo caixas e caixas, pacotes e pacotes de batata pra esse cara que vai vender as porçõezinhas. É distribuição em atacado. Por quê? Meu faturamento é muito maior, eu ganho mais dinheiro com isso, meu atendimento é mais rápido, certo? E eu coordeno o mercado. Essa pandemia vai chegar? Vai, galera. Vai sim. Então, a gente já tá preparado pra isso aí. Quando você for comprar batata em Itamar, por exemplo, você vai no mercado, né? Aí, chegando no mercado, se não tiver... Tô um pouquinho aí, não ouvi nada. No mercado você vai precisar ir, por quê? Ah, tem coronavírus lá, aquela coisa. Aí você vai entrar num delivery que vende para o seu delivery. Você vai entrar lá, você vai encontrar um Mickey, você vai encontrar a Adriana, você vai encontrar ali a Joelma, você vai encontrar um monte de aluno meu vendendo essas batatas, sem precisar estar congelada, batata fresca, prontinha pra fritura, através do delivery. Então, o que vai acontecer? Você vai comprar tudo da gente, do mesmo jeito. Ou vocês vão saber fazer, ou vocês vão comprar pronto. Sacou? Então, o mercado vai ter uma mudança nos próximos dias. Beleza? Então, se organiza já por isso aí. Batata chips. Quer fazer... Ah, eu quero vender batata chips, então, só, para não trabalhar com essa batata congelada. A gente vai vender os chips. Em vez de estar nessa caixa aqui, ele vai estar numa sacola cheia de batata chips, desse jeito, e você faz as porçõezinhas. Pega a batata daqui, coloca aqui dentro, coloca os recheios que você quiser, e manda para o seu cliente. Então, a nossa preparação agora, é simplesmente essa. Que a segunda onda vai chegar? Vai. Então, a gente já está preparado para isso. Que é o que vocês devem fazer também. Foca na produção, distribuição e atacado, para na hora que chegar, você pegue todos os deliveries da sua cidade e forneça batata para eles. Em vez desses caras irem comprar no mercado. Comprar batata velha congelada, batata que eles não sabem preparar, e assim sucessivamente. Sacou? Ótima ideia mesmo. Então, beleza. Se tem mais alguma pergunta aí? Não, não. Muito obrigado. Gratidão, viu? Pelo seu tempo, pelo seu carinho. Valeu. Valeu, papai. Fica aqui com a gente. Não precisa sair não, tá? Bora lá. Giovanni, voltou? Deu certo, papai? Acredito que sim. Que sim. É, aí você vai se pede. Não vai lá, viu? Tanto mundo aqui. Para lá, só comendo, ó. Muito bom. Então, vamos lá, Giovanni. Tá ficando, viu? Você manda aí, papai. Vamos lá para as suas dúvidas. Não, Rafael. Não, Rafael. A pergunta... Eu tô recente nesse ramo, né? E assistindo um dos teus vídeos e vendo como é que faz, preparação, modo de preparação. A primeira pergunta que eu quero te fazer, que tu me oriente, é, no caso, aqui na minha cidade, isso eu acredito que vai ser um mercado muito forte, até porque aqui na minha cidade eu não vi um movimento, assim, tipo, grande. Não tem. Então, o que eu pensei? Vendo os teus vídeos, eu pensei fazer, sabe o quê? a batata no cone. Então, vendo essa logística toda, como a maioria, todo mundo gosta de batata, é difícil a pessoa que não gosta, e é um produto que tu pode vender o ano inteiro, a minha primeira pergunta é, Rafael, como eu vou vender no calçadão, na minha barraca, e qual a melhor forma de eu preparar ela para fritar, para ficar bem crocante, para ficar bem, um produto de qualidade, entendeu? É, o que que tu acha, assim, é melhor eu aquecer primeiro a batata, ou preparar ela também na água congelada, com um pouco de vinagre ali, para ficar mais crocante? O que que tu me orienta a fazer num caso desses? Eu estou começando nesse ramo. Bom, então, primeiro que você tem que saber, você vai desligar seu áudio, o microfone um pouquinho, tá? Para não dar eco, microfonia. O que que acontece? Primeiro, esse negócio de vou colocar vinagre, vou colocar a mão do menino lá dentro, vou mijar na água, colocar sabão, nada disso precisa, nada disso, você tem que ter consciência que nada disso é necessário, você só vai precisar de batata e gordura, ponto. Beleza? É como você não tem nenhum processo, ó, por exemplo, dentro dos meus treinamentos, eu ensino sete processos de preparo, quatro são gordura e três são a base de água. O que que você precisa aprender hoje, Giovanni? Branqueamento, uma coisa chamada branqueamento, só isso, tá? O que que eu vou precisar de vinagre? Nada, cara, esquece isso aí, tira isso da sua cabeça, esquece, tá? Então, quando você for trabalhar na sua barraca, o que que eu te aconselho a fazer? Branqueamento e caiu a conexão. Vou continuar falando aqui pra galera, vou colocar mais espaços aqui. É, aqui, ó, pronto. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar essa batata e vai fazer o branqueamento na gordura. Quando a gente vai trabalhar na rua, é melhor que a gente faça esse branqueamento na gordura. Por quê? Desliga o microfone aí, Giovanni. Porque essa batata branqueada na gordura, a fritura dela é muito mais rápida. Você frita uma porção de batata de até um quilo em dois minutos e trinta segundos. Pronto. Acabou. No processo que você faz o branqueamento da batata na gordura, o tempo de preparo de até um quilo é de dois minutos e trinta segundos. Pronto. É mais rápido. Quando a gente trabalha na rua, se você não tiver velocidade, se não for aquele negócio fast food mesmo, comida rápida, o quente não para para poder comer. São dois minutos e trinta segundos. Se você fizer branqueamento em água, aí você tem que congelar essa batata. Se você for congelar essa batata, o tempo médio de fritura, ele leva entre oito e quinze minutos. Quantos clientes você consegue atender? Aí o seu equipamento só faz uma porção de cada vez. Aí você leva quinze minutos para sair uma porção para no máximo dois clientes. Quantos clientes você acha que vai ficar parado ali esperando você fazer a mágica da sua batata sair? Poucos. E aí você começa a ter problemas de comercialização. Então, o que é a melhor coisa? Branquear essa batata, branqueamento, em gordura. Ponto. Só isso aí. Próxima pergunta. Sim, se eu entendi, a segunda pergunta, a questão, é uma coisa bem lógica, a quanto tu acha que eu poderia vender essa batata frita no cone, aproximadamente 180 gramas, 200 gramas de batata frita em cada cone, quanto tu acha que eu poderia vender? Eu acho que você teria por um real. Um real. Topa? Como? Um real. Um real. Só um realzinho. É o que eu acho. Agora, deixa eu falar um negócio. Não se preocupe com o que eu acho ou com o que ninguém acha. Não se preocupe com isso, não. Primeiro que cada um tem que cuidar da sua vida. Mas, nesse caso aqui, é o seguinte, cara, se você não sabe o custo, quanto que essa batata sai para você, não adianta você colocar o preço que você acha que vai dar certo. Porque, às vezes, eu falo assim, ó, Giovanni, vende essa batata por 10 reais. Aí, você vai lá, beleza, eu coloco 10 reais. Só que você está gastando 9,50 para fazer essa batata. Com gordura, com batata, com fritura, com gás, com eletricidade, com seu tempo, com cone, descartáveis. Aí, você coloca, você gasta 9,50 para vender 10 reais. Você está disposto a passar a noite inteira ali trabalhando, vendendo aquele montoeiro de batata para no final do dia, no final da noite, você ter ali 20 reais de lucro? Você quer um trem desse? Eu acho que ninguém quer. Então, o que vai acontecer? É melhor que você descubra o custo, quanto que essa batata sai para você, aí você coloca a sua margem de lucro. Depois que você colocou a margem de lucro, o que vai acontecer? você vai colocar o valor de mercado dessa batata. Por exemplo, a batata no cone aqui, a minha batata tem 350 gramas, que é a batata média, 350 gramas no cone. Esse daqui é o cone pequeno, que eu tenho, que eu vendo nas minhas barraquinhas. Aí, aqui, o que acontece? Coloca a batata, esse cone aqui, esse cone aqui, eu acho que ele é de 200 gramas, mais ou menos. Eu só sei o preço, o custo dele. A gente gasta 2 reais e 25 centavos para fazer esse cone. Se eu colocar 100%, vai ficar 4,50. Não é isso? Mas esse mesmo cone é vendido a 10 reais, 9,99. E com 12 reais, ele leva uma latinha. Beleza? Daquela pequenininha, latinha de refrigerante. Pronto. Acabou. Agora, se você usar a base do que eu estou fazendo, isso aqui é calculado. Quanto que é o quilo de batata na sua região? Qual o processo de fritura que você utiliza? Quanto que você usa de gordura? Então, tudo isso deve ser calculado para você saber o custo da batata para você colocar o preço. Então, eu coloquei a minha margem de 5% e coloquei mais o valor de mercado para vender a 9,90. Beleza? 9,99. Entendi. Mais uma vez? No momento, são essas duas. Show de bola. Então, valeu. Temos aí. Vamos continuar aqui com a gente que a gente vai falar agora com o Edno Catenassi. Ó, um sobrenome bonito, pô. Fala, Edno. Bem-vindo, papai. E o bichão está lá na rede, cara. E eu aqui, olha só. É um comendo, o outro na rede. O outro lá na Bahia, lá no Pelourinho, olhando só lá de cima do prédio. Isso aqui é a vida. Isso aqui é a vida. É assim, Rafa, eu cheguei a trabalhar agora. Ah, você tem um trabalho? Eu estou preparado aqui para... Você trabalha para alguém? É, então, eu trabalho com nutrição animal, sou um pequenista. E aí eu tenho essa atividade na batata chips. Vai fazer um ano já, eu e minha esposa. A gente está no mercado aqui de Goiás, interior de Goiás. e produzindo a batata chips num saquinho de 40 gramas e vendendo um atacado para o supermercado, os pós-de-conveniências. E aí a gente está com um plano de expansão agora para o interior de Goiás, mas a gente tem muitas dores ainda para poder solucionar. E aí outro dia eu vendo os seus vídeos e coincidentemente ontem eu vi a respeito da imersão. Gostaria de fazer o curso com você. E tenho três perguntas básicas para fazer para você aqui. A primeira é a questão da batata que a gente utiliza, a batata inglesa. e e ela ela gruda muito, minha esposa reclama muito que ela gruda realmente muito e tem que dar um trabalho violento para poder estar separando isso para entregar a qualidade para o cliente. A segunda pergunta é que ela murcha também, tem há momentos também que ela murcha muito no final. e e e outro outra pergunta é a questão da 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 batata asterix que sabendo ontem também através do grupo tá, não, peraí um pouco vamos fazer o seguinte vou responder uma pergunta de cada vez até para facilitar aí vocês digerirem a informação, tá? Vamos na primeira lá que é a seguinte a batata vamos começar com a primeira faz a sua primeira pergunta aí batata inglesa tá grudando, é isso? Perfeito então beleza batata tá grudando o que que acontece? é problema de secagem você tá trabalhando com batata é úmida e segundo que é uma batata que ela tem muita água quando ela tá liberando água no ato da imersão ela libera o amido o amido ela é meio que uma babinha também né? você já viu que ela é meio que um é uma melequinha tipo um gel aí ele faz com que grude a batata uma na outra essa é a primeira coisa então o que que tem que corrigir? secagem secagem você vai precisar de uma secadora segunda coisa pra seguir pra manter na mesma informação a batata tá murchando batata só murcha se tiver umidade ou seja o tempo de fritura de vocês pode estar acontecendo duas coisas tá tirando a batata da imersão antes do tempo essa é a primeira coisa e a segunda coisa é você não tem uma desidratadora de batata o que que é a desidratadora de batata? ela vai tirar a água fazer a batata ficar mais seca e vai reter o amido lá dentro na hora da fritura ela toma um choque térmico bum ela já desgruda uma da outra de forma imediata é por conta de falta de choque térmico essa é a primeira essas são as duas coisas primárias e a terceira que é a mais importante de todas e obrigatória em trabalho com qualquer batata é o choque térmico que provavelmente vocês não estão fazendo pronto próxima pergunta é a questão da batata amolecer você já falou a respeito você está perdendo muita batata sim e a outra questão é a cor da fritura como? está perdendo muita batata porque amolece o que que você faz com ela? sim existe uma perca uma perca grande o que a gente faz é voltar ela para a fritadeira e deixar um tempinho mais para poder aproveitar ela não, caramba eu vou ter que falar não vai ter jeito cara entra na mentoria entra na minha mentoria tá você já está em atividade né? então eu não tinha não vai para o curso não pode ir para o curso pode mas entra na mentoria que você já vai ganhar o curso e na mentoria eu vou te explicar um monte de outras coisas também até para você aumentar a capacidade de produção não só corrigir processo porque é importante entender o seguinte a gente corrige um processo só que é para a batata ser boa e na hora de aumentar essa produção como é que faz? então precisa de modificar alguns processos aí de curto, médio e longo prazo de produção para que você tenha uma batata aí com a validade mais longa tá? o que você vai fazer nesse momento? então procura vai lá no meu suporte e fala eu quero fazer a mentoria é mais caro um pouquinho o investimento é mais alto mas vai valer cada centavo te garanto tá bom? então vamos lá dito isso como é que você vai resolver? não volta mais com essa batata para fritura senão essa batata fica muito encharcada de gordura e você deve estar fazendo o seguinte o que a galera faz aí no mercado? a batata murchou eu separo jogo na gordura de novo ela vai sair mais encharcada eu misturo nas outras que estão mais sequinhas enganei o cliente e não perdi o produto normalmente é isso que o pessoal faz o que você vai fazer a partir desse momento? pegar essa batata e levar ao forno beleza? em vez de fritar de novo deixa ela murchar de um dia para o outro deixa a murcha de um dia para o outro no outro dia você leva ao forno aquece o forno ali a 150 graus e coloca essa batata ali dentro só até ela ficar crocante e tira está pronto resolvido mas tem que ser de um dia para o outro o senhor não volta para a fritura entendido perfeito eu vou fazer eu vou fazer a mentoria até mesmo porque nós estamos com o plano de expansão e a gente tem que entregar a qualidade isso é primordial e a questão da da cor da batata também consequentemente deve melhorar também com esse processo que você está falando isso é problema de processo vai precisar de secagem de desidratação qual é o equipamento que você usa? não eu uso a fritadeira elétrica são as duas fritadeiras elétricas eu estou comprando mais uma agora mas é tacho? e esse processo de desidratação não tem nenhum tá mas é aquele tacho redondo? ah tá então precisa é erro de processo como? é erro de processo você está cortando essa batata ela já está indo para a gordura? ela fica um tempinho descansando não fica até o prazo de de colocar no tacho entendeu? na gordura é deve demorar uns 10 minutos por aí mais ou menos é choque térmico você está a sua batata está entrando no processo de oxidação antes da fritura tem dois processos de oxidação ou ela vai oxidar antes de entrar na fritura ou vai oxidar dentro da fritura como você não está fazendo secagem nem desidratação da batata nem choque térmico sua batata vai ficar marrom antes da fritura e no processo de fritura aí você vai ter uma batata extremamente escura o que vai ocasionar isso? vai parecer que sua gordura é velha se ela ficar um dia empacotada mais de uma semana ela começa a dar um cheiro ruim de gordura está acontecendo isso? está acontecendo exatamente isso é isso aí tem que corrigir o processo mas aí o que entra na correção de processo? depende do equipamento também se não comprou a outra máquina ainda não compra ainda não não compra ainda não deixa bom se fizer uma mentoria se fizer sentido se fizer você entra na mentoria primeiro depois lá aí você compra o maquinário de segunda fase porque senão você compra o equipamento errado essa máquina que você está utilizando aí dá para você trabalhar com trocar essas duas em uma para uma pessoa só manipular tudo e ter um resultado muito melhor talvez até do mesmo tamanho a máquina mas se você corrige o processo de preparo se acelera demais a sua produção aumenta escala e tudo mais beleza? entendi perfeito a mentoria a mentoria eu adquiro ela onde lá no whatsapp eu não deixei ela no site não porque a gente tem que saber porque senão estava todo mundo comprando a mentoria quem nem tinha o projeto ainda e eu tenho uma mentoria para quem já tem negócio e para quem não tem negócio é uma mentoria para cada um e é igual eu estou fazendo aqui com você a gente vai trocar uma ideia falar sobre o seu projeto vou te mostrar os processos que eu paro e tinha muita gente comprando e como ela é uma coisa muito individual um a um eu não estava dando mais conta nem tendo tempo de atender os outros que estavam entrando então entra lá explica qual é o seu projeto que a gente vai selecionar tem uma menina no meu suporte se chama Gisele você fala eu quero falar com a Gisele e aí você explica o seu projeto que ela vai validar se você precisa da mentoria ou não aqui está provável que sim mas aí ela vai ver a disponibilidade de tempo que a gente tem e tudo mais só vai lá no suporte converse com ela lá direitinho que ela vai te explicar tudo mais beleza? tem mais alguma dúvida? bacana então não a princípio seria isso eu queria falar com você a respeito a respeito do que eu estava com uma ideia nessa expansão já colocar outros sabores mas eu tenho que corrigir isso primeiro certamente na mentoria você pode falar mais a respeito disso uma coisa que vai tomar é batata chips doce beleza? então você vai acrescentar batata chips doce é batata chips doce é do caramba mano é muito bom entendeu? vai rolar umas modas agora aí aí você já tem que entrar nisso aí e questão de sabor você tem duas formas de trabalhar com temperos né e ou algo mais que você tem disponível lá mas a gente vai conversando a respeito dá pra te dizer assim só muda só coloca mais sabores depende tem que ver validação do seu mercado o que a galera está disposta a investir de fato isso é isso aí bacana nós vamos falando então obrigado é só isso um abraço um abração tchau tchau galera Meire Lene então vamos lá sobre chips qual a espessura devo cortar espessura você vai pegar o seguinte de chips vai pegar tá vendo isso aqui é papelzinho ó não sei se dá pra vocês verem direitinho ó folhinha folhinha de papel você vai colocar 20 folhinhas uma em cima da outra assim faz de conta isso aqui são 20 folhinhas são 20 folhinhas uma em cima da outra essa é a espessura ideal e correta pra você trabalhar é qual processo ideal pra trabalhar com batata inglesa por ter água pra trabalhar com batata inglesa tem que ser técnica avatar quem criou essa técnica foi eu Rafael Moré vocês podem procurar tanto vocês quiserem não vão encontrar ninguém mais que se dedicou tanto tempo da vida criando processo pra trabalhar só com batatas tá mas no processo artesanal técnica avatar é um processo artesanal tem o processo de fritura de batata chips industrial tá já entra quimicagem de gordura choques térmicos e tudo mais tá no meu processo é só um processo artesanal técnica avatar pra facilitar hoje o que eu já tô fazendo eu criei não foi nem eu foi um engenheiro que a gente pagou pra poder fazer e ele criou um uma rotação diferente pra que aconteça desidratação da batata qualquer uma não precisa ser só inglesa mas qualquer batata a gente consegue desidratar na secadora e com essa desidratação a batata inglesa no caso que você tá perguntando ela vai perder toda a umidade e vai ficar só a água porque a gente aumentou o RPM do equipamento e aí fica só vai perder a água e fica só o amido tá enquanto fritar só o amido vai fritar bem mais rapidinho e ela fica sequinha e crocante tá aqui ó batata inglesa sequinho e crocante se empacotar com selagem 120 dias normal guardadinho ali tá beleza então é técnica avatar pra ficar sequinha mesmo depois de embalada com o prazo maior de validade aí você tem pra validade aumentar tem que quimicar a sua gordura ou fazer a desidratação da batata pra isso como fazer delivery de batata chips porções porções você vai vender no delivery pacotes o que eu te aconselho fazer B2B de negócio pra negócio você vai ser o delivery que vende pra outros deliveries ou seja você vende a porçãozinha já pronta tá como é que é você pega aqui por exemplo uma hamburguerinha dessa ou aquela marmitex enche de batata chips aqui dentro e derrete um queijo faz um queijo maçaricado em cima dessa batata fecha e manda entregar resolvido pode ser na nessa embalagem pode ser em outra tá bom de papel ou qualquer um que você quiser beleza aí você faz o delivery ali só colocar adicionais ou a própria batata joga um queijo catupiry um cream cheese requeijão cheddar qualquer coisa parecida branqueamento de gordura depende da batata depende da gordura depende do equipamento depende de temperatura depende de se você vai trabalhar com essa batata pra consumir na hora se vai ser pra ficar resfriada fresca resfriada ou se vai congelar cada branqueamento tem a sua função específica por isso que eu disse pra vocês que eu tenho sete tipos de branqueamentos porque cada um deles é pra fazer uma coisa se você vai fritar essa batata servir pro cliente comer no cone na hora é um branqueamento se vai pegar essa batata preparar vai colocar na geladeira resfriada ali não precisa congelar é outro branqueamento se vai congelar é outro branqueamento e assim sucessivamente espero que tenha te ajudado tá a intenção era realmente te ajudar te levar pro próximo nível te ajudar a crescer tá bom e gratidão pela sua presença pronto